Obrigada, presidente. Vou aqui justificar a votação do PSOL nessa matéria. Primeiro, senhores e senhoras, revogar a Lei de Segurança Nacional, que é um entulho da ditadura civil e empresarial militar, senhores e senhoras. É uma tarefa da democracia, é uma tarefa fundamental deste parlamento. O governo Bolsonaro tem usado esta lei de forma associada ao aparelhamento da Polícia Federal para perseguir, de forma autoritária, movimentos sociais e lutadores e lutadoras, como Guilherme Boulos, como Sônia Guajajara. Nesse sentido, é meritório a gente jogar para o lixo da história a Lei de Segurança Nacional, que é o lugar onde ela deve estar. Não cabe no Estado Democrático de Direito. Queria, aqui, então explicar por que o PSOL vota contra, se entende necessária, a revogação da LSN. Antes, quero ressaltar, deputada Margarete Coelho, o esforço para chegar a um texto melhor do que o texto original desse PL. Aliás, o esforço de entidades, de juristas, para melhorar o texto, foi um esforço que teve consequências positivas. Mas quero aqui trazer alguns pontos que justificam o voto contrário do nosso partido. Primeiro, entendemos que uma matéria como essa, que mexe com liberdades fundamentais, que mexe com a democracia em si, que pode incidir sobre os direitos civis, sobre liberdade de associação, liberdade de expressão, sobre o direito de protesto, ela não deveria tramitar em urgência. É uma matéria que deveria passar pelas comissões e ser debatida de forma ampla e plural, de forma suficiente, com a sociedade civil e com os movimentos. Embora houvesse, tivesse havido aqui um esforço da relatora, esse não é o procedimento que matérias como essa deveriam se pautar. No mérito, senhoras e senhores, há, em que pese mais uma vez o esforço, problemas também graves. A lei permanece com uma estrutura problemática que nos remete à LSN de se manter com a lógica do inimigo interno que precisa ser enfrentada por esse parlamento. Também, senhores e senhoras, entendemos que há ainda penas muito altas e sabemos que estão bem penas muito próximas umas das outras, o que dificulta a individualização da pena. Um terceiro ponto, senhores e senhoras, tipos penais extremamente abertos, embora tenha havido melhora no texto. E não dá. Sabemos bem como esses tipos penais abertos, e aí eu quero me permitir divergir dos meus colegas da oposição, podem levar à criminalização, sim, de movimentos sociais. Sabemos o quão seletivo é o Estado penal que cada vez mais é reforçado por essa Casa e cada vez mais é utilizado para perseguir os mesmos corpos de sempre. Nesse sentido, mesmo, é que sejam brechas que sejam colocadas na legislação, sabemos que as brechas são usadas para a perseguição de corpos de lutadores e lutadoras. Então, a posição do PSOL, ela é uma posição que reflete a posição de entidades como o Artigo 19, como o Terra de Direitos, como o MST, a Anistia Internacional e tantas outras entidades que se preocupam da gente nesse momento em que deveríamos fortalecer a democracia para se fazer algo que é necessário, que é expurgar, é do nosso arcabouço jurídico, a Lei de Segurança Nacional. A gente não acabe por aprovar num suposto Estado democrático de direito uma legislação que possa seguir criminalizando lutadores do nosso tempo. Então, nesse sentido, esse é o nosso voto com respeito aos votos dos colegas da oposição aqui justificados nessa Casa. Obrigada, presidente. Obrigada, presidente. Obrigada, presidente.